Olá, você que nos acompanha pela EBC, empresa Brasil de Comunicação, hoje dia 23 de julho de 2019 e nós vamos acompanhar a primeira visita como presidente de Jair Bolsonaro ao estado da Bahia. Ele vai inaugurar o aeroporto Glauber Rocha no município de Vitória da Conquista, região centro-sul baiana. Vitória da Conquista tem 338 mil habitantes e é a quarta maior cidade do interior do Nordeste, sendo a terceira maior da Bahia. A TV Brasil está acompanhando o presidente e também vai participar aqui dos nossos jornais na Rádio Nacional ao meio-dia. À tarde, Jair Bolsonaro volta à Brasília para lançar no Palácio do Planalto o programa Novo Mercado de Gás. Segundo o governo, o objetivo seria abrir o mercado de gás natural do país para concorrentes para reduzir o valor do botijão e aumentar investimentos. E ainda nesta terça-feira, a Receita Federal vai divulgar os dados da arrecadação do mês de junho. entrou mais ou menos dinheiro no Tesouro Nacional no último mês. Esse e outros detalhes você acompanha aqui nas nossas rádios, na Agência Brasil e também pela TV Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.